Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui neste canal e na verdade hoje é o primeiro vídeo de 2020 que eu tô gravando assim, é o primeiro dia que eu tô fazendo gravações pra vocês tenho muita coisa pra contar, mas eu vou deixar pra contar em um outro vídeo pra vocês o porquê que eu fiquei out um pouquinho do Instagram e aqui do Youtube mas voltei com tudo eu postei lá no Instagram pra vocês o que vocês queriam ver mais aqui nesse canal e também lá no Instagram, então eu quero que vocês deixem aqui embaixo na... no... como chama? aquele trem aqui embaixo nos comentários deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui nesse canal porque eu gravo pra vocês, gente, então é muito importante pra mim que vocês deixem aqui o que vocês querem ver, se vocês querem ver maquiando cliente maquiagem automake, dicas pra maquiagem em pessoas reais, assim não só maquiando cliente em modelo, sabe? Pessoas reais mesmo resenhas de produto, enfim, vlogs deixa tudo aqui embaixo que eu vou ler tudo com muito carinho porque eu faço tudo isso pra vocês daqui a pouco eu tenho uma reunião aqui no estúdio, tô aqui no estúdio hoje então vou gravar um tour pelo estúdio em breve então não sei se vai ter barulho de rua mas daqui a pouco eu vou ter uma reunião e eu preciso dar um jeito nessa cara, né? que ninguém merece fazer uma reunião com essa cara aqui então já deixa o seu like, se inscreve no canal se tu não for inscrito e simbora conferir o reboco nessa face aqui vem comigo! vou começar, gente, passando esse tônico aqui da Payot eu gosto de aplicar assim, ó, num algodãozinho e aplico ele em todo o meu rosto como vocês podem ver, gente, eu tô de extensão de cílios, tá? amo ficar de extensão, eu faço com a Dai da Lashes Coats aqui em Ribeirão Preto eu amo ficar de extensão mas eu não posso ficar muito tempo de extensão por conta das resenhas que eu preciso fazer aqui pro canal mas eu acho tão prático porque a gente fica pra pronta, sabe? ó, eu tava sem nada de maquiagem mas eu já fui na rua e ó, a sujeira que dá bom que o tônico já faz, já higieniza já tonifica e já dá aquela hidratada na pele, sabe? ó, tô limpando bem a limpeza é fundamental pra um resultado bom da maquiagem vou vir agora com um fix, esse daqui é da Roche Makeup que vocês encontram na New Store vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? na New Store Makeup e também na IMF Maquiagem eu vou, ó, espirrar em todo o meu rosto e eu vou esperar essa aguinha absorver ó, vou pegar um duo fiberzinho, ó dando uma espalhadinha que é pra dar uma absorvida mais rápido, sabe? e enquanto ela seca aqui no meu rosto eu vou fazer a minha misturinha de base eu vou usar essa base aqui da Suelen Makeup nossa, tá sujinha, né? Preciso limpar a minha cor é a número 2 dá certinho no meu tom de pele mas tá lá em casa então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar 3 e a 1 vou dar uma misturadinha e socar no rosto ó, apliquei aqui que minha plaquinha também tá suja misericórdia gosto de vir com uma gotinha do Magic Primer pra quem não sabe, gente esse produtinho duas gotinhas Magic Primer da Atelier Paris ele é excelente pra quê? pra deixar a base mais resistente gente, a base gruda na cara é impressionante como eu não quero nada muito pesado eu vou aplicar uma gotinha de diluidor tô usando esse diluidorzinho aqui, ó da Fund também, ó misturo tudo isso e agora a gente vai aplicar na cara, tá? ó, vou pegando com o pincel mesmo aqui, que eu usei pra espalhar pode ser um língua de gato um kabuki e vou fazer assim, ó só pokê pra não gastar produto e já vou vir com a minha esponjinha dando batidinhas e eu gosto de vir direto eu sou prática, gente ó, venho direto na auto maquiagem eu sou muito prática venho direto aqui vou dando batidinha esqueci misericórdia esqueci da parte mais importante da maquiagem que é hidratar esse rosto já tinha separado até aqui meu hidratante meu olhinho e meu hidratante ai, realidade trago verdade esqueci, então vamos direto mas, gente é importante vocês saberem se você não prepara a pele direitinho hidratando que é uma das principais etapas da maquiagem não vai durar tanto a sua maquiagem não vai ficar tão bonita não vai ficar com aquele aspecto de pele hidratada de pele bonita de pele nascia assim, sabe? pode marcar mais as suas suguinhas as linhasinhas de expressão mas, fé no pai que a maquiagem sai vou pegar o do febrezinho o restinho que sobrou aqui na minha plaqueta, ó pra esfumar aqui pro meu pescoço pra gente não ficar com aquela máscara sabe, tipo aqui assim, ó tá parecendo um trem feio base aplicada agora eu vou pegar um pouquinho do meu corretivo da maquiê que é o canele a cor canele e vou aplicar aqui nessa região onde eu tenho mais orelha então eu vou vir aqui, ó com um pouquinho o meu tá acabando percebe-se, né? e eu vou aplicar ele aqui assim, ó onde eu tenho orelha pra poder tipo cancelar e camuflar essa minha olheira nada de excesso de produto então coloquei o produto ali vou vir com a minha esponjinha e dou batidinhas com a mão sempre muito levinha e olha só como ele já camufla todinha a minha olheira maravilhoso, gente sei que vocês vão perguntar se o meu tá diluído ou não mas ele tá com uma misturinha que eu faço que é com iluminador e com um olhinho de beleza depois que vocês quiserem eu ensino vocês não foi eu que inventei, tá? a misturinha mas dá super certo e eu acabo aplicando um pouquinho do coisa aqui ó, da camuflagem aqui assim no nariz por quê? a camuflagem, gente ela é mais sequinha e onde é a primeira parte da maquiagem que começa a sair no raio do nariz então a camuflagem você passando um pouquinho de camuflagem no nariz ela vai dar mais resistência, tá? daí que nem por exemplo eu tô com essas manchinhas aqui manchinha não isso é uma ferida, tá? que eu cutuquei eu posso vir aqui, ó e colocar um pouquinho de camuflagem quando a gente vem com os produtos em creme eles têm uma textura mais fosca então eu gosto de vir aqui com um corretivo líquido esse daqui é o corretivo claro da marca Anairana vou aproveitar pra já dar uma iluminada aqui, ó nesse cantinho porque ele vai devolver uma textura mais bonita pra essa região não vai deixar tão fosco vai trazer mais luz e já vai dar uma leve iluminada leve porque esse corretivo não é tão clarão não, tá? a mão sempre muito levinha principalmente depois que você já aplicou alguns outros produtos se você pesa a mão você pode começar a tirar a maquiagem, tá? provavelmente a câmera não vai pegar mas a textura dessa região fica mais bonita principalmente quando você só tem linhazinha eu recomendo até você já partir direto pro corretivo líquido não vou fazer contorno cremoso por conta do meu tempo então eu vou vir aqui, ó com roche, com água termal e hidratar toda a minha pele vou secar aqui com um ventiladorzinho, ó que bonitinho e gente por que que eu sempre volto com o fix antes de vir com a maquiagem em pó por cima? porque a gente passou bastante produto cremoso não passamos? então ele deve ter sugado um pouquinho da hidratação da nossa pele então eu sempre volto com o fix pra devolver uma harmonia e deixar a pele mais desidratada pra poder receber o pó vou usar o pó da Thalita Barrichello não vou fazer assim, ó porque ele tá cheio de pó aqui na tampinha é um pó nacional que não é caro é uns 30 e poucos reais 40 reais se eu não me engano tipo, é mais caro, né? mas ele tem uma qualidade incrível qualidade profissional peguei uma esponjinha tirei as marcações da liazinha, ó fica assim é sela essa região tá vendo, ó? vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó a gente fica bem bonita, né? fazendo a coisa mas vamos lá daí agora com essa mesma esponjinha eu já vou selar aqui assim, ó do coisinha da orelha até a ponta da boca, ó vou selar a região do bigode, ó não esquece de rajar assim pra você pegar bem as dobrinhas selar meu nariz a testa Mi, por que você não selou essa parte aqui? porque eu quero vir com meu contorno em pó pra ele ficar um pouquinho mais marcado então eu vou selar enquanto a minha pele tá assim eu vou selar com esse contorno em pó aqui que não é contorno é um pó mesmo que chama Dark Golden que ele é um pouquinho mais do tom da minha pele mentira não é do tom da minha pele não ele é mais escuro, né? daí eu vou começar a criar meu contorno aqui, ó tá vendo? com a mão bem levinha, gente ele é mais quente, tá? porque como ali não tá selado ele vai ter uma fixação maior vou trazer o contorno aqui um pouquinho pra lateral um pouquinho aqui na minha testa que eu sou meio testuda no nariz, vocês sabem que eu não gosto muito de contornar o nariz porque eu sou... meu nariz é muito torto mas às vezes eu venho aqui, ó com um pouquinho, ó só dou uma devolvida de sombra, sabe? vou usar um pozinho normal esse daqui é o Mineralize da MAC gente, hoje eu tô usando produtos um pouquinho mais diferentes porque eu tô usando os produtos que eu tenho aqui no meu estúdio, tá? então, assim, por isso que não são os tradicionais baratinhos e tudo mais, ó mas daí você pode usar o que você tem em casa daí eu vou vir com esse produto e eu vou tirando todo aquele excesso de pó com pó porque daí minha pele vai dar aquele efeito bem aveludado bem Photoshop vou vir com um blush esse daqui é o Dents da MAC gosto de aplicar com um pincelzinho só bem fofinho e tá aquele pau na chinelada, né? eu adoro um rosinha na cara só deixa a gente com cara de saúde eu acho que na câmera não tá aparecendo mas aqui eu tô quase patati patatá agora eu vou usar o iluminador vou usar o iluminador do Gui Nogueira junto com a Maikai esse daqui, gente, é o Mayra e eu gosto muito dele, ó minha pele tá toda seca ela não tá molhada e eu vou aplicar ele aqui, ó olha que coisa mais linda, gente vou aplicar um pouquinho aqui, assim, no narizinho e aqui, ó pra deixar os base maiores e eu gosto muito, me julguem de pegar o Kelly que é o iluminador do Gui também com a Maikai falando nisso, esses iluminadores, gente, são incríveis e eles têm disponível à venda lá na Arco-Íris Cosméticos e a gente tem cupom de desconto na Arco-Íris a Arco-Íris tá com a gente aqui desde o começo do canal a gente tem cupom de desconto lá Mania Vaidosa, tá? pincelzinho fofo esse é o iluminador só que ele é um iluminador de acabamento ele não vai dar esse estouro aqui então eu gosto de vir, ó e varrer um pouquinho a minha pele com ele pra ficar com uma pele bem glow bem sutil, tá, gente? não é nada de exagero, não terminei essa parte vou fazer agora a sobrancelha vou usar minha paletinha queridinha que é da Vegas Makeup inclusive, gente, esse iluminador aqui, ó da paleta da Vegas ele fica incrível como iluminador ele é um iluminador de sobrancelha mas ele fica incrível como iluminador mesmo e a minha bateria tá acabando vou ter que carregar enquanto a bateria carregava um pouquinho já fiz o lado de cá olha só, bem basiquinha agora eu vou reproduzir esse lado aqui com vocês como eu estava falando antes da minha bateria me deixar na mão eu tô usando essa paletinha aqui, ó que eu gosto muito que é a paleta de sobrancelhas da Vegas Makeup amo essa paleta eu vou usar o tonzinho um pouco mais escuro, ó mas bem pouquinho no pincel que eu quero uma sobrancelha um pouquinho mais natural e vou desenhando todo o formato da minha sobrancelha, ó a mão bem levinha olha só como que ele é bem pigmentado, gente ó, já fez toda a parte de dentro eu gosto, essa é a minha sobrancelha vou falar meus defeitos pra vocês repara aí, ó olha como esse meu olho é muito mais caído do que esse olho aqui esse olho é bem arqueado eu queria até ver se eu conseguia se eu conseguava, é ótimo se eu conseguiria fazer alguma coisa pra dar uma leve arqueada aqui, ó então, às vezes, o que que eu faço? pra eles ficarem um pouquinho mais iguais eu dou uma levantada aqui na minha sobrancelha tá vendo? aqui nesse ponto alto eu venho pro produto, ó e dou uma leve levantada pra dar uma arqueadinha, ó aqui na minha sobrancelha, tá? ó, pelo menos dá uma leve arqueadinha tá um pouco cagado, mas tá tudo bem vou vir agora com o canele que é aquela mesma camuflagem que eu usei aqui pra poder fazer o recorte da sobrancelha e já preparar a minha pálpebra, ó eu venho com um pincelzinho bem, ó fininho, esse daqui é da Dye Makeup e faço todo o contorno da minha sobrancelha e esse mesmo eu já abaixo ele aqui e passo em toda a pálpebra, ó depois eu venho com a esponjinha ou com o meu dedo mesmo pra deixar tudo isso bem fininho sem excesso, tá? a pálpebra já está preparada pra fazer nosso olho eu vou usar essa outra paletinha aqui que é a Pur Glamour da Vegas também Vegas Makeup essas paletinhas são muito pigmentadas, gente elas são maravilhosas caminhão passando ruim de gravar aqui na clínica esse barulho todo mas vamos lá vou começar usando esse tonzinho aqui de... mentira já menti pra vocês eu vou pegar da paleta Perfect Brow que eu tava fazendo a sobrancelha, ó esse tonzinho pra iluminar abaixo da minha sobrancelha no meu pontinho alto tá aparecendo aí? acho que tá, né? ó, dá uma iluminadinha aqui daí agora sim eu venho com um pincel bem fofinho e esse tom aqui de marrom passando aqui, ó no meu canto externo, ó no meu último cílios daí com ele bem levinho eu vou marcando todo o meu côncavo a mão tem que tá bem levinha, gente, ó movimentos pequenos de vai e vem vou pigmentando e vou marcando todo o meu côncavo, ó como eu não quero nada muito marcado eu vou começar a fazer uns movimentos mais largos pra deixar bem esfumadinho e eu vou trazendo aqui pra fora, ó pra poder ficar mais alongado ó, bem alongadinho, ó com esse acabamento tá vendo que não fica aquele circulozinho aqui? com esse mesmo tom e o 907 da Macrylan, ó eu já vou emendar aqui embaixo aqui nos meus cílios inferiores não deixei o rego de fora o que que é o rego? é aqui, ó esse cantinho aqui porque às vezes a gente faz maquiagem na parte de cima faz a maquiagem na parte de baixo e aqui fica um buraco então, gente, vocês sempre tem que deixar não pode deixar o rego de fora, ó então você vem aqui assim, ó e junta com a parte de cima, tá vendo? daí fica tudo unido fiz essa parte vou vir com um pincelzinho de aplicar sombra vou pegar água ou fix como eu não tô com água aqui perto vai um jatinho de fix e vou usar essa sombrinha aqui da paleta da Vegas da Pure Glamour e eu vou aplicar ela aqui no centro do meu olho olha que tom bonito que ela tem, gente é um roxinho sabe? meio bordosinho não, não é nada bordô não, é roxinho mesmo e ó, não tem segredo apliquei de trazendo um pouquinho pra cima do marrom dando uma leve esfumadinha aqui pra não ficar marcado com o mesmo pincel eu faço o que? pego um papel, uma toalha e faço assim, ó pra tirar o excesso mas você pode vir o que? com um novo pincel que eu tenho o que? preguiça vou pegar essa sombra clarinha aqui, ó com esse mesmo pincel e vou aplicar aqui no meu cantinho olha só que bonitinho que fica, ó trazendo levemente por cima da outra pronto nossa maquiagem tá praticamente pronta como eu estou de extensão o que eu gosto de fazer? pego esse esse negocinho aqui assim, ó venho com um molhadinho de água e dou uma penteada na minha extensão, ó pra ela ficar bonitinha e tirar os far... os... os... pózinho branco da maquiagem, sabe? pra quem usa extensão, gente não pode passar rímel, tá? e pra parte inferior eu vou vir com a da... máscara de cílios da Fungie ela tem um aplicador assim, ó bem pequenininho tipo da Bruna Tavares e eu vou aplicar aqui nos cílios inferiores aí a gente faz aquela cara bem bonita, né? agora é aplicar um batomzinho vou usar esse daqui que é o Brave da MAC como eu falei pra vocês, gente eu tô usando as coisas que eu tenho aqui no meu estúdio, tá? e estou pronta pronta pra continuar o meu dia de trabalho aqui no estúdio pra fazer minha reunião agora e gente, como eu falei pra vocês uma maquiagem bem dia-a-dia mesmo bem real pra vocês eu confesso que eu faço muito menos do que isso no meu dia-a-dia se vocês quiserem eu posso fazer mesmo assim, o que eu uso real oficial assim, sabe? tipo, ai vou vir atender aqui no estúdio como que eu fico? se vocês quiserem comenta aqui embaixo que eu posso gravar pra vocês mas ó, bem basiquinha mais maquiada e bonita não é mesmo? tô me achando mas eu confesso que eu vou o quê? pedir pra Andresa aqui do estúdio dar um jeito no meu cabelo tá cagando então é isso, gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo depois comenta aqui embaixo pra mim se vocês gostaram não esquece de deixar seu like e também me acompanha lá nas redes sociais que é mania vaidosa também tem o insta de maquiagens que é o Michele Del Santo Ma... Michele Del Santo Makeup e também o insta do estúdio pra vocês acompanharem os cabelos maquiagens, enfim tudo que tem por aqui tá tudo aqui embaixo nos boxes de informações, tá certo? então é isso eu vou ficando por aqui espero muito que vocês tenham gostado um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau hum, gostei mais assim tchau 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 tchau